Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 5. Aqui é o seu professor de filosofia, Hugo Felipe. Espero que essa aula possa ser muito produtiva. Bem, amigos, nessa nossa aula de número 5, nós iremos falar sobre Platão. Nossa aula passada, a gente vê um pouco sobre o período socrático, os principais filósofos do período e suas implicações. E nessa aula, vamos ver um pouco sobre Platão, seu pensamento, sua história e sua influência no nosso desenvolvimento. Bem, Platão foi discípulo de Sócrates e é um dos representantes sistematizadores mais notáveis do idealismo da Antiga Grécia. Sua filosofia exerceu também grande influência sobre a religião cristã. Outra característica importante de Platão é que ele viveu no ano de 427 até o ano de 347 a.C. e provinha dos meios aristocráticos atenienses. Por parte de pai, descendia de família real de Atenas. Como a gente sabe, Platão foi um adversário do sistema político. Tomou contato político com os pitagórios e parte por uma série de complôs para isso dizer que não tiveram êxito. Fundou em Atenas uma escola filosófica idealista, que é chamada Academia, e quase todas as obras de Platão chegaram às nossas mãos através dessa obra. Nela expõe suas teorias em forma de conversação entre várias pessoas, habitualmente representantes de suas próprias opiniões, S. Sócrates. Platão foi um idealista, acima de tudo. A teoria das ideias e o desenvolvimento ulterior da teoria socrática dos gerais dos conceitos é a base da filosofia de Platão. Para ele, o princípio de todas as coisas é que o mundo dá as ideias super sensíveis. As coisas percebidas pelos sentidos constituem apenas o reflexo, a sombra do mundo das ideias. Sua cópia imperfeita. As ideias existem separadas das coisas no outro mundo. Assim, segundo ele, existem as ideias, como mesa, por exemplo, e outras coisas. Cada ideia deriva-se dessas ideias. Assim também a beleza terrestre dos homens e das coisas é apenas um reflexo imperfeito da ideia do belo. Ou seja, a teoria de Platão, tudo é reflexo de uma ideia perfeita de alguma coisa. Platão reconhece, portanto, dois mundos separados um do outro. O mundo das ideias e o mundo das coisas, no qual vive o homem. As ideias são eternas e imutáveis. Possuem uma existência efetiva e geral. Em compensação, as coisas sensíveis são mutáveis, inconstantes, nascem e morrem. Por isso, Platão declara a visora existência dessas coisas. A ideia suprema é a ideia de bem, é a ideia de Deus para Platão. Aqui se evidencia que forma clara como o idealismo de Platão se entelaça com a religiosidade dele. Bem, continuando, Platão concebe o conhecimento como a reminiscência das ideias entrevistadas pela alma imortal. No mundo divino, onde residia antes de encarnar no corpo humano. O conhecimento sensível não é verídico, é insuficiente. Ele apenas dá aos homens a percepção das coisas, a essência primária das coisas. O mundo das ideias só pode ser conhecido pelo pensamento teórico puro pela razão, segundo o nosso amigo Platão. Continuando um pouco mais sobre Platão, ele fala que somente separando-se de tudo que seja sensível, tampando os ouvidos e cerrando os olhos, como ele diz, o homem começa a recordar confusamente o que sua alma contemplava no mundo perfeito das ideias. Poucos homens escolhidos, ilustres ou aristotelatas e os filósofos são capazes de chegar a esse conhecimento. Ou melhor, segundo ele, a recordar o mundo das ideias. Porque as próprias criações do homem são, para Platão, apenas cópias dessas ideias. Por exemplo, a estátua feita pelo escultor é a imagem perfeita da ideia que existe eternamente e do qual o escultor genial recordou-se. Como a gente já disse, tudo que existe é apenas um reflexo do pensamento original no mundo ideal, que é o mundo perfeito, o mundo das ideias. Bem, Platão relacionou estritamente a sua filosofia com a política, como se observa, até pelo fato de achar que na frente do estado ideal, por ele imaginado, deviam estar os filósofos, ou seja, para ele, o estado ideal era aquele regido pelos filósofos. O regime social ideal destrito por Platão conserva-se a divisão de classes. A seu ver, a sociedade deve ser composta de três camadas sociais básicas. A camada dos filósofos, que governam o estado, segundo Platão, no estado perfeito. Logo abaixo, a dos guerreiros e dos guardas, que defendem o estado de ataques externos e levantes populares. E, em final, o restante e o resto do povo, que se dediquem a trabalhos físicos, artesãos e camponeses. Bem, esse era o pensamento de Platão. Platão também é conhecido por sua famosa alegoria da caverna, onde ele descreve de forma alegórica a sua visão filosófica, dividindo a realidade em dois mundos. A realidade sensível, o dentro da caverna, e o mundo perfeito, ideal, o fora da caverna. A maior parte dos homens, por desconhecerem a realidade fora da caverna, tomam a realidade sensível como sendo a única existente e verdadeira. É preciso, acredito o filósofo, libertar-se das amarras que nos prendem a essa realidade para conhecer e contemplar a verdade que existe além das aparências dos sentidos. Platão viveu só alguns dados complementares históricos. Ele nasceu em 427 a.C. e morreu em 347 a.C. que foi discípulo de Sócrates e escreveu sobre as ideias de seu mestre em suas obras. Entre suas reflexões, a gente pode destacar a teoria das ideias, que seria a passagem do mundo sensível, aparente para o mundo das ideias, e o vídeo da caverna que demonstra essa dicotomia entre a ilusão e a realidade. Bem, amigos, essa foi a nossa aula sobre Platão. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais desse filósofo. Se você se interessar, não deixe de pesquisar por você. Segue a gente no Facebook, segue a gente no YouTube. Se inscreva no nosso canal se você não está inscrito. Dá o seu joinha, dá o seu like que sempre ajuda a gente. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima aula, aula de número 6. Abraço. Até lá.